Alô galera do canal aí, já reboquei tudo, mas ficou essa casa desses cavalos, uns pãozinho que tem aqui É pra você ver aqui, vou rebocar aí essa casa deles aí agora Já tá tudo por dentro, já tá rebocado, só falta só aquele muro ali E tô rebocando aqui, pra vocês verem a casa deles E aí, vocês que é inscrito no meu canal aí, dê um like aí E a gente vai vivendo e aprendendo os poucos Pouco que a gente sabe que com Deus é tudo, né? Valeu, um abraço aí, que Deus abençoe, valeu Volta a hora do meu canal aqui, tô... Aí meu apisante aqui, tá que me dão no rebote aqui Tô afim hoje não, dê? Ele diz que não quer falar hoje não Essa vida diz que eu fumo os caras do catar Eu só não tô afim não, pô Nós temos pra vocês aqui no bolo Aqui no bolo Aqui no bolo É doco Nós falo pra vocês o que Esse bolo Da salito Então a gente tá Tá vendo como é que queve esse Bolo todo aqui Pra dar continuação no reboco Pra estar vendo aí Né? Dando continuação aqui que eu vou formar essas parelhas aqui Que eu vou formar essas parelhas aqui E aí vocês que querem que eu vou formar essas parelhas aqui E aí vocês que querem que no meu canal Um abraço e um abraço.